Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu estou em Itanhaém, mais precisamente na Praia dos Pescadores. Itanhaém é uma cidade litorânea, no litoral sul de São Paulo. É a terceira cidade mais antiga do Brasil, cara. Primeiro é Cananeia, foi fundada em 1531. Depois São Vicente, em janeiro de 1532. Itanhaém, abriu, acho que foi abril de 1532. A terceira cidade mais antiga do Brasil. Eu estava filmando aqui, cara, apareceu um cara, uma figura, com um pranchão. Então, você sabe que uma das minhas frustrações é não ter surfado. Eu vou surfar ainda. Vou mostrar as fotos que o cara tirou comigo no pranchão dele. Um cara super gente fina. Uma das maravilhas dessa profissão que eu tenho é justamente encontrar essas pessoas. Paisagem nós encontramos em vários locais, mas pessoas diferentes, animadas, de bem com a vida. Isso que é o gostoso dessa minha profissão. Então, eu espero que vocês gostem aí do vídeo sobre Itanhaém, pontos positivos e negativos de viver aqui. Itanhaém é uma cidade de um pouco mais de 100 mil habitantes. Tem um IDH alto, isso é saúde, educação e renda. É uma cidade que ficou até famosa em uma novela dos anos 70, acho que foi 74, Mulheres de Areia, que foi gravada uma parte da novela aqui, inclusive tem uma estátua de um artista local. Na verdade, é um monumento, Mulheres de Areia. Eu vou falar um pouco sobre a história da cidade agora. A cidade foi elevada à categoria de município em 1700, mas somente em 1906 recebe sua denominação atual, com seu nome passando de Conceição de Itanhaém para Itanhaém, e tendo a data de 22 de abril para as comemorações do aniversário. O território de Itanhaém, outrora bem maior, teve desmembrado áreas para a criação de três outros municípios, Itariri, Manguaguá e Peruíbe, que já tem um vídeo, eu vou colocar o link aqui em cima. O nome do município é incerto, com inúmeras possibilidades oriundas do tupi antigo. Uma delas significa Pranto de Pedra ou Pedra que Chora, originário da composição genitiva Itá, Pedra e Iná em Pranto. A cidade de Itanhaém está localizada na Baixada Santista, a 110 quilômetros da capital paulista, a aproximadamente 1h40 de carro, sendo acessada pelo sistema Anchieta Imigrantes e rodovia Padre Manuel da Nóbrega. O custo do pedágio sai por R$ 30,20. Se preferirem de ônibus, saindo do terminal Jabaquara, tem a companhia Piracicabana, com saídas a cada uma hora, levando uma hora e cinquenta de duração, com custo a partir de R$ 52. A cidade possui um aeroporto estadual, o aeroporto Itanhaém, capacitado para receber pequenos aviões e helicópteros. O município é servido pela linha Santos Juquiá, da antiga extrata de ferro Sorocabana, mas encontra-se abandonado atualmente, tanto para transporte de passageiros quanto de cargas. A cidade Itanhaém conta com o programa Cidade Segura, que é uma iniciativa de apoio à segurança pública com ações desenvolvidas pela Prefeitura. Itanhaém conta com um moderno sistema de monitoramento por câmeras. O Centro de Operações e Inteligência tem câmeras distribuídas em bairros onde existe maior concentração de movimento no município. Eu me senti muito seguro caminhando os melhores bairros da cidade, mesmo à noite. E se você ainda não é inscrito no canal Mais 50, está perdendo conteúdos riquíssimos. Na verdade, não está perdendo, são cinco anos de canal, mais de 500 vídeos para vocês. Faça uma maratona tipo Netflix, tem muita informação importante para a sua qualidade de vida. Hobbies, esportes, alimentação saudável, finanças, que é super importante. Passear, viajar, as melhores cidades para viver no Brasil e no mundo. E não deixe também de me seguir no Instagram, lá eu sou como soumais50, conteúdos exclusivos e diários somente para você. Muito grato. Por ser uma cidade litorânea, em Itanhaém, há uma grande e diversificada oferta de restaurantes na cidade, com preços igualmente variados, além dos quiosques à beira-mar. Uma quentinha sai por R$ 18,00 e pratos executivos em torno de R$ 25,00. Eu fiz a pesquisa dos 25 produtos, em Itanhaém, ficou em R$ 790,00. Um pouquinho mais caro que Peruíbe, que fica bem próximo. Há grandes redes de supermercados, como Esta, Dia, Tenda, Crio e outros. E as grandes redes de farmácias e os grandes bancos. Não há um mercado municipal. Há vários postos de combustíveis na cidade, mas sempre é bom fazer uma comparação de preço. Seguem os preços atuais em agosto de 2022. A cidade possui duas empresas de ônibus, com um total de 11 linhas de ônibus circulando no município. Além do apoio auxiliar de pequenas linhas turísticas. Os ônibus estão em bom estado, mas a demora é excessiva. Ninguém consegue marcar um compromisso, pois os ônibus não cumprem os horários conforme consta no site. Nos fins de semana, parece que melhora um pouco, pois devem colocar mais ônibus para atender os turistas. O valor da passagem é de R$ 3,75 e possui ainda linhas de ônibus intermunicipais ligando a outras cidades da Baixada Santista. Eu vou mostrar a rodoviária da cidade agora. Estou na rodoviária da cidade agora, nesse prédio enorme. Uma parte desse prédio está sendo usado para outras ações sociais aqui do governo. Um prédio enorme. Eu vou virar a câmera para mostrar para você. A rodoviária fica na SP-055. Essa rodovia aqui, para o lado direito vai para Itanhaém, a 5 quilômetros de Itanhaém. E do lado esquerdo vai para Peruíbe. Tem uma UPA aqui do lado, tem uma faculdade aqui do lado. Isso aqui é a entrada da rodoviária. Tem o departamento DETRAN. Esse prédio é muito grande e tem várias ações sociais que o pessoal utiliza esse prédio. Aqui tem a área de embarque e desembarque. Aqui ficam os táxis esperando o povo. O que eu achei ruim, são poucas vagas no estacionamento. Tem um estacionamento muito grande lá, mas é só para funcionários. O estacionamento tem poucas vagas do lado esquerdo. Aqui ficam os guichês. Para as cidades aqui ao redor e também do Brasil. Aqui tem uma lanchonete. Caixas eletrônicas. E aqui nesse cantinho aqui tem artesanatos, presentes e ativos de praia. Você pode ver que lá no fundo está bem escuro. Essa parte não está sendo usada pelo menos para rodoviária. Rodoviária só aqui na frente. Então essa é a rodoviária de Itanhaém para vocês. O setor de comércio e serviços é o grande motor da economia de Itanhaém, sendo responsável por mais de 89% do PIB. Em 2020, eram mais de 6 mil empresas ligadas ao setor de serviços e mais de 4.600 do setor de comércio. A área correspondendo a 84% de todos os empreendimentos na cidade. Destaque para o ramo de comércio, varejista, alimentação, serviço em geral e construção civil. Possui uma rede de mais de 41 escolas municipais, 8 estaduais e 13 creches, além de escolas particulares que atendem da educação infantil ao ensino médio. Conta ainda com a ETEC, duas faculdades presenciais, a FAITA, a Faculdade de Itanhaém e a UNIP e polos de educação à distância. O índice do IDEB de 2021 para os alunos de quartas e quintas séries foi de 6,3. Para os alunos de oitava e nona séries foi de 5,3, quase bom. E para os alunos dos terceiros anos do ensino médico, os índices estão baixos. É uma cidade com uma boa infraestrutura, com ruas pavimentadas, iluminadas e bem sinalizadas. Parques e praças bem cuidados e limpos. Primeira cidade a operar com estacionamento digital em operação desde 2012. O estacionamento rotativo de Itaém conta hoje com aproximadamente 1.500 vagas distribuídas na região central da cidade e na Praia do Silberatel e Praia do Sonho. Boa estrutura de telecomunicações. Uma cidade plana que facilita muito para quem quer se movimentar de barques. Não há tantas ciclovias assim. O município Itaém possui 10 unidades de saúde da família, uma UPA e um hospital em maternidade, Hospital Regional George Rosman. A população considera a saúde pública de boa qualidade. Itaém é um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias balneárias pelo estado de São Paulo. A cidade oferece cursos gratuitos de dança, música e artes marciais para os munícipes. Não tem muito entretenimento para jovens além das praias. Itaém possui escolas de samba de bairro e desfile durante o carnaval. Há várias festas típicas festejadas anualmente. A cultura caissária do habitante típico da região pode ser observada no estilo de vida dos vários moradores locais, que vivem da pesca, seja na praia, nos costados rochosos ou em barcos nos rios em alto mar. Além das praias e rios ainda não poluídos, Itaém conta com outros pontos turísticos relevantes para a cidade, tais como os passeios de barco, cachoeiras de água límpida, a mata atlântica, ótimas opções de trilhas, as reservas indígenas habitadas, o centro velho e os prédios antigos. Consultando as imobiliárias que atendem a região, o apartamento padrão de dois quartos com suíte, nas melhores regiões da cidade, você encontrará aluguéis a partir de R$ 2.500 e venda a partir de R$ 250.000. O valor dos imóveis para aluguel e para venda varia em função da idade do imóvel, seu estado de conservação, do bairro e da distância das praias. Os melhores bairros são Cibratel 1 e 2, são bairros mais populares, especialmente pelas casas de alto padrão. Localizados em frente à praia do Cibratel, ambos são tranquilos e com um ar calmo. O bairro Belas Artes é uma opção para quem quer fácil acesso ao comércio, lá você vai encontrar farmácias, mercados e outros serviços essenciais. O Soarão é um dos bairros mais antigos de Itaim, nele você encontrará imóveis de médio e alto padrão, além de bela praia e um comércio diversificado. A cidade conta com um comércio bem completo e diversificado, concentrado na praça da matriz da igreja Santana de Itaim e nos quarteirões ao redor. Não há um grande shopping center na cidade. Itaim tem uma ampla rede de hospedagem, com hotéis, hostels e pousadas, com preços variando de R$ 100 a R$ 400. E eu fiquei hospedado no Hotel Praia Centro, bem localizado, em uma suíta enorme, por R$ 111 sem café da manhã. E procure mais opções de moradias por temporada, por exemplo, Airbnb. O clima de Itaim é subtropical úmido, sem meses secos, com verões quentes e invernos brandos, sendo o mês mais quente janeiro, com uma média de 25 graus, e o mais frio, o julho, com uma média de 17 graus. Gostei muito de andar pelo centro e pelas praias da cidade. Muito limpas e sempre vemos garis limpando a cidade. Há ações sociais promovidas pelas prefeituras e por ONGs na cidade. Procure a Secretaria de Assistência Social. Visite o espaço Conviver com várias atividades gratuitas para os idosos. Para saber mais, acesse o link do site da prefeitura que vou deixar nos detalhes deste vídeo. E agora, como eu sempre faço, vamos para minhas considerações finais. Infelizmente, há uma carência de boas escolas públicas na cidade. Conforme os dados que apresentei, o ensino superior é limitado e pouco reconhecido. Então procure as escolas particulares. Para trabalhar, como é uma cidade que vive essencialmente do turismo, é duramente afetada na baixa temporada. Se não houver uma empresa com sua qualificação técnica, sugiro procurar outra cidade. Se você pode exercer suas atividades profissionais em home office, em casa, é uma ótima cidade para viver. Empreendedorismo. Sim, uma cidade que tem potencial para empreender, montar seu pequeno negócio. Procure o Sebrae da cidade para conhecer mais sobre as possibilidades em termos de áreas mais carentes para abrir um pequeno negócio. Para se aposentar. Sim, uma boa cidade para quem deseja viver na praia com qualidade de vida. Aproveite a natureza da cidade para atividades físicas. Se inscreva no grupo Conviver para atividades físicas, como alongamento, caminhada, yoga, dança, jogos de mesa, academia, natação e hidroginástica. Então, no sentido geral, é isso, pessoal. Para estudar, para trabalhar, para empreender e para se aposentar. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, deixe seu like e faça seu comentário. Se você já viveu em Itanhaém ou se vive em Itanhaém, por favor, o seu comentário é super importante, porque você vive no dia a dia. E a sua experiência é muito importante para compartilhar com todos. Um forte abraço a todos. Dimas Moura, do Canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.